Agora, a frequência dos jovens empresários trilhar caminhos sem tradição em Portugal foi o maior desafio que Bruno Carvalho enfrentou quando avançou com o projeto da Active Spaces Technologies. Quando em 2007 recebeu o Prémio Jovem Empreendedor da ANGES, a Associação Nacional de Jovens Empresários, a empresa alcançou o nível de confiança decisivo para o sucesso. Só neste ano de silva. Bruno Carvalho não se limitou a ser empreendedor. Foi mais longe e apostou numa ligação pouco comum. Uma empresa virada para o espaço a partir de Portugal. Vocês são verdadeiramente ambiciosos. O Prémio Jovem Empreendedor da ANGES deu o empurrão monetário e anímico que Bruno Carvalho precisava para arrancar com o Active Space Technologies. Uma coisa é nós termos uma ideia. Vamos fazer isto para o setor espacial. Agora, isto é possível. Somos audazes para conseguir a ANGES, enfim, não só dar esse prémio como reconhecimento de uma ideia de mérito, como tem um apoio financeiro que nos permite alavancar a implementação das ideias. Dez anos depois, Bruno Carvalho gera a empresa como uma nave. O rumo é traçado por aquilo que o mercado vai pedindo. Definir objetivos de negócio, de clientes, onde gostávamos de estar, o que é que queremos fazer, onde é que somos bons e como é que podemos capitalizar essa competência. De prestadora de serviços da Engenharia Mecânica e Eletrónica, a Active Space Technologies chegou a parceiro de instituições e organismos reputados, como a Agência Espacial Europeia, cresceu e já chegou à Alemanha, à Holanda e à Inglaterra. PIPE. Projeto Inovação Portugal. Programa de empreendedorismo promovido pela ANGES e cofinanciado pelo Compete e CRAN através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Agora, visite-nos com frequência em anjo.pt.